Anthony Grant, da Universidade de Sydney, na Austrália, nos ensina que no que diz respeito a atingir objetivos, a autorregulação é um ciclo que envolve pelo menos cinco processos. Esses processos incluem estabelecer um objetivo, desenvolver um plano de ação, entrar em ação, monitorar a performance e avaliar a performance e corrigi-la se for necessário. Para realizar esses processos com eficácia, precisamos regular e direcionar os nossos recursos internos e os nossos comportamentos. Precisamos eliminar hábitos improdutivos e desenvolver outros mais produtivos. Precisamos controlar respostas emocionais e os comportamentos que elas geram. E precisamos também persistir na mudança comportamental até que o novo comportamento se consolide. O grande desafio, porém, é que a autorregulação gera estímulos conflitantes. Por exemplo, você quer adotar uma alimentação mais saudável, mas sente que o seu corpo está pedindo uma torta de chocolate. Você quer acordar mais cedo para ir à academia, mas se sente desesperado para dormir um pouco mais. Você quer evitar discussões com seu parceiro ou parceira, mas sente que se não retrucar aquele comentário vai acabar explodindo. Contudo, quanto mais consciente você estiver desses estímulos conflitantes, mais preparado estará para escolher as respostas comportamentais que dará a eles. Inclusive, principalmente, as respostas mais apropriadas para que você atinja o objetivo ao qual se propôs. Então, vamos lá.